Fala pessoal, sou Claudinei Cesar e hoje estamos aqui no estádio Cup No, casa do Barcelona, onde vai ser jogada uma partida pela divisão de elites, Barcelona contra Mamoré. Hoje estamos aqui com os comentaristas Eduardo e Felipe Cesar, que vão estar fazendo comentários da partida. Isso mesmo, a partida vai ser muito boa. Partida vai ser muito boa, emocionante. É verdade, é a promessa de um jogaço esse aí, viu? Dois ótimos times. Os times já estão entrando em campo. Mamoré com seu tradicional uniforme verde, o Barcelona com seu uniforme azul. Com um Tite, Piquet e Roberto na zaga. No meio campo temos Iniesta, Ratite. Ratite e no ataque, Suárez, Alcacer e Lionel Messi. Felipe está destruindo o cenário aqui, mas está valendo. O Mamoré, a escalação do Mamoré, Eduardo? No Mamoré a gente tem o Buffon no gol, o Marcelo e o Daniel Alves na lateral. Na zaga temos o Davi Luiz, Toure. No meio campo, William, Cleverley, Ali. E no ataque, Neymar Júnior, Ibrahimovic e Cristiano. O Barcelona vai começar com a bola. Começa, joga para o Alcácer, joga para a Iniesta. Busquets pega a bola, joga para o Lionel Messi. Messi avança com a bola, joga para a Iniesta. Iniesta para a bola no meio campo, avança. Perde a bola para o Ali Ali, joga na frente para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, totózinho para o Ibrahimovic. O Ibrahimovic briga com o zagueiro, recebe a bola, joga no gol e é gol! Gol! Um belíssimo gol! Uma jogada ensaiada muito boa. E esse gol não tinha jeito do goleiro pegar. Golaço, Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Recomeça a partida aí com o Barcelona. O Barcelona vai avançando para o lado esquerdo. Perde a bola de novo o Ali. Rouba a bola, joga na frente, avança com a bola. Joga para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Avança com a bola, chutou no cantinho do goleiro. Gol! Gol! Uma jogada parecida com a anterior. Mas dessa vez foi o Cristiano que finalizou. Um golaço. Esse é o set do Mamoré. Recomeça a partida ali com o Barcelona. O Barcelona joga para o Roberto. O Roberto avança com a bola pelo lado direito. Dribla o primeiro. Joga para a Iniesta. A Iniesta domina a bola. Avança com ela. Toga para o Soares. Soares avança também. Perde. Para quem, Eduardo? Parou ali, é claro. Cristiano Ronaldo joga para o Ibrahimovic. Que chute foi esse do Ibrahimovic? Daniel Zaynã marcando no escanteio. Joga para a Iniesta. Perde a bola. Tira a Zaga. Joga para o Soares. Soares avança com a bola. Perde a bola para o Clever. Clever joga para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joga para o Daniel. A chuta do lado esquerdo. Joga para o Neymar. Neymar perde a bola para a Zaga. Zaga perde a bola de novo para o Neymar. Neymar perde de novo para o Piquet. Piquet avança com a bola. Joga para o Davi Luiz. Davi Luiz tira a bola para frente. Busquets avança com a bola. Joga para frente. Dribla o primeiro. Dribla o segundo. Avança com a bola. Joga para o Soares. Soares avança com a bola. Perde. Falta. Uma entrada muito dura do Daniel Alves. Merecia essa falta. Digny vai bater a bola. Joga devagarzinho para a Iniesta. Iniesta avança com a bola. Perde. Para quem, Eduardo? Ali, de novo. Está jogando uma ótima partida esse menino. Piquet recupera a bola. Joga para a Iniesta. Busquets. Busquets avança com a bola. Está jogando para frente. Perde a bola para o Willian. O Willian avança para o Clever. Passa a bola direto. Pega Piquet. Vamos comentar o jogo. Vamos trabalhar. O Willian avança com a bola. Joga para a Neymar. Neymar joga para Cristiano Ronaldo. Continua. Dá um bilhãozinho. O que é isso? O avanço com a bola. Dribla o primeiro zagueiro. O avanço com a bola. Chutou na frente. É gol. Gol. Um belíssimo gol. Depois daquele chapéu, merecia esse gol. Não tinha jeito melhor para finalizar esse chapéu do que com um belíssimo gol de Cristiano Ronaldo. Golaço mesmo. Recomeça a partida, Barcelona. 44 minutos do primeiro tempo. Joga para o Suárez. O Suárez avança. Acaba o jogo. O intervalo do primeiro tempo. Um belíssimo primeiro tempo. 3 a 0, Mamoré. Como é que está o jogo, Eduardo? O jogo está muito bom. O segundo tempo está prometendo. Vamos para o intervalo comercial. Já já a gente volta com o segundo tempo. Voltando agora para o segundo tempo, sem um comentarista, né, Eduardo? É, o Felipe teve que sair por problemas técnicos. Teve que tomar banho. Foda. Vamos lá, voltando para o segundo tempo. Já dá início a partida. Agora, Mamoré soltando a bola. E teve substituição, viu? Teve substituição. Quem foi, Eduardo? Foi o Cleverley para a entrada do Alba e tiraram o William para a entrada do Casemiro. Isso mesmo. O Leonel Messi já rouba a bola. Passa para frente. Dribla o primeiro. Avança com a bola. Joga na frente do goleiro. Chutou no canto. E é gol. Gol. Vamos analisar esse replay, que eu não entendi quase nada. Foi um vacilo aí da zaga, hein? E o goleiro não conseguia pegar de jeito nenhum. O goleiro saiu mal, saiu mal. Saiu mal. Mamoré recomeça a bola. Ebraimovic joga do lado esquerdo. Repete a jogada passada. Joga para o Neymar, que joga no Casemiro no meio. Avança com a bola. Lança para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo avança com a bola. Perde para Busquets. Busquets de Totó para o Milite. Milite? Milite. Joga para o Cássara. O Cássara. Perde a bola para o Cristiano Ronaldo. Como que é o nome? Onde? Já joga para o Ibraimovic. Toca a bola para ninguém. Ninguém na frente. O que é isso, Eduardo? Isso é um vacilo. É uma vergonha. É uma vergonha. Já dá o balão lá na frente. Volta para a zaga. Avança com a bola. Joga para o Neymar. Neymar avança. Dá o lançamento para o Ibraimovic. Vamos ver na dividida com o goleiro. Misericórdia, Vinha. Melhor para o goleiro. Esse aí eu já vi a bola entrando. O goleiro dá um balão. Passou direto para a jogada ao Cássara. Está com a bola. Sobra com a bola. Avança com ela. Toca para o Neymar. Neymar dá uma bola na frente. O goleiro. Não, não é o Messi. É para o Lionel. Nem narrei o gol. Gol! Vamos ver o replay. Não. Quebra o palco. Foi o Alcácer, né? Um belíssimo gol. Foi. Ó, deu substituição. Foi o Busquets para a entrada do Rafinha. Rafinha. Agora Neymar dá uma amarela com a bola. Joga para Casemiro. Que perde a bola para o Barcelona. O Barcelona joga para o Alcácer. Alcácer na frente. Dribla. O primeiro dribla. O segundo continua com a bola. Avança com ela. Dribla. Mais um. Chega mais um. Dribla nada, né? É. Chuta. Buffon está com a bola. Buffon joga a bola no chão. Dá aquele bico para frente. Uma jogada ousada, né? Barcelona está com a bola. Joga para Messi. Leonel Messi avança com ela. Cruza para o Soares. Soares no cantinho. Defesa do Buffon. Uma defesa no reflexo aí. Isso, viu? Bate o escanteio. Cabeceira para cima do gol. Tiro de meta para o Mamoreta. O Piquet bateu muito em cima. E isolou. Isolou. Buffon vai para recomeçar a partida. Bate o tiro de meta. O Ibrahimovic disputa a bola. Joga para Neymar. Neymar avança com ela. Toca para ninguém. Ninguém não. Ali tome na bola. Volta para Neymar. Neymar avança com ela na frente do goleiro. Chutou no canto e é gol. Gol. Um golaço. Todo mundo estava pensando que o Neymar tinha tocado para nada, mas eles tinham uma jogada ensaiada que resultou em um belíssimo gol. Neymar recomeça a partida para Rafinha. Rafinha para Alcácer. Alcácer joga para o Suárez. O Neymar não está no Barcelona. É o Messi. Joga para o Suárez. Suárez perde a bola do Mamoreta. Mamoreta. Ibrahimovic para Neymar. Neymar avança. Chance do gol. Chance do gol. Chegou a chuta. Perde a bola. O goleiro antecipa na jogada e fica com ela. Demorou muito para chutar o Neymar. Demorou. Balão do goleiro. Tira a zaga do Mamoreta. Joga para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Ibrahimovic. O Neymarovic com ela driblou primeiro. O segundo jogou na frente. Deu um passe para ele mesmo. Ele mesmo chuta para frente. Tira a zaga do Barcelona. O Neymar se volta para Rafinha. Rafinha que entrou agora. Encerra a partida. 90 minutos. Deu acréscimo de 4 minutos. Encerra a partida. Grande jogada Eduardo. Grande jogo. E o Cristiano foi o homem da partida. Grande jogo. 4x2 para o Mamoreta. Cristiano Ronaldo o melhor jogador em campo. Teve razão? Teve razão. Apenas um toque errado. Uma perdida de bola. Mas jogou muito bem o Cristiano Ronaldo. É isso aí pessoal. Gostou? Deixe seu like. Inscreva-se. Não é inscrito? Se inscreva no canal. Até a próxima partida. Tchau.